Sobre a proteção de Deus, no Senhor Piedade, vamos dar início à 13ª Sessão Extraordinária de 2020. Peço ao Senhor Secretário que faça a chamada regimental. Adélcio Vieira de Jesus, Alex Pinheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos, Daniel Dias Moraes, Geraldo Amancio Vieira, Jorge de Souza Biscaia Júnior, José Anésio Xavier Lemos, Marli Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Taqueixo Oxisaco, 12 vereadores presentes. Convido o vereador Jorge para ler uma passagem da Bíblia. Mancidão e humildade. Meu filho, pratica as tuas obras com doçura e serás amado e mais do que um homem rico. Quanto a maior fores, mais te deverás humilhar. Acharás misericórdia diante de Deus. Numerosos são os homens altivos e soberbos, mas é aos humildes que Deus revelar os seus segredos. Porque é grande o poder do Senhor, mas é pelos humildes que Ele é honrado. Amém. Passamos a ordem do dia. Projeto de lei 39 de 2020 institui o plano de mobilidade urbana sustentável do município de Piedade e das outras providências. O projeto já foi lido, se dispensa a leitura. Passamos a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.608 de 2020 Projeto de lei nº 39 de 2020 de Autoria do Poder Executivo Aparecer após a devida apreciação da nova minuta do projeto enviada de acordo com os parágrafos 10 do artigo 146 do Regimento Interno que sanou as falhas apontadas pelo Departamento Jurídico desta Casa Opinamos pela legalidade do projeto de lei. Sala das Comissões 17 de 11 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães, presidente José Anésio Xavier Lenz, vice-presidente e Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento Processo nº 7.608 de 2020 Projeto de lei nº 39 de 2020 de Autoria do Poder Executivo Aparecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões 18 de 11 de 2020 Nelson Prestes Oliveira, presidente Jorge de Souza Biscaia, júnior, vice-presidente Wagner Taqueixo e Xizaco, membro. Comissão de Finanças e Orçamento Comissão de Obras e Serviços Públicos Processo nº 7.608 de 2020 Projeto de lei nº 39 de 2020 de Autoria do Poder Executivo Aparecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões 19 de 11 de 2020 Marília Aparecida Godinho, presidente Mauro Veira Machado, vice-presidente e Alex Pinheiro da Silva, membro. Em discussão, o projeto Não havendo quem quer discutir, coloque em votação pelo processo simbólico, os que forem favoráveis permaneçam ou sentados, que por enquanto que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei nº 44 de 2020 que dispõe sobre a alteração da lei nº 31 de 12 de 23 de setembro de 1999 Projeto de lei nº 44 de 2020 Já foi lido, senhor dispensa a leitura Passamos a leitura aos pareceres Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.618 de 2020 Projeto de lei nº 44 de 2020 de Autoria do Poder Executivo Dispõe sobre a alteração da lei nº 3.112 de 23 de setembro de 1999 conforme especifica Parecer Após a devida apreciação em consonância com as provativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de lei Sala das Comissões 2 de 11 de 2020 Samuel Oliveira Guimarães, presidente José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente e Benedito Alves dos Santos, membro Em discussão ao projeto No evento, quem quer discutir coloque votação pelo processo simbólico que forem favoráveis permaneçam sentados que forem conta e que levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Projeto de lei 15 de 2020 da denominação do portal Antônio da Silva Soares Filho ao portal Entrada da Cidade Doutoria da vereadora Nilza Moreira Santos Godinho Projeto já foi lido e o senhor dispensa a leitura Passamos a leitura dos pareceres Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.621 de 2020 Projeto de lei nº 15 de 2020 de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho da denominação do portal Antônio da Silva Soares Filho ao portal Na Entrada da Cidade Parecer Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei Sala das Comissões 18 de novembro de 2020 Samuel Oliveira Guimarães Presidente José Anézio Xavier Lemes Vice-Presidente Benedito Alves dos Santos Membro Em discussão ao projeto Não havendo quem que discutir coloquei em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem conta e que se levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Não havendo mais matéria para o horário do dia Lembrando aos senhores vereadores que na quarta-feira dia 25 nós teremos a sessão solene de entrega de títulos às pessoas agressadas pela nossa Câmara Municipal Lembrando que devido ao aumento do Covid eu estou meio preocupado com o nosso colega que está com problema né o caso do Adelson então a gente tem não exige que venham todos a não ser aqueles que vão entregar o título e os convidados também nós temos que restringir a aglomeração gente né porque devido ao aumento pessoas falecendo parece bem que não mas tem gente falecendo do Covid então a gente deixa um convite para todos e aqueles que for entregar a gente pede que não haja um discurso extensivo por assim dizer né e pretendemos que o pessoal já ao invés de fazer aquela entrada costuma ser feita chamada nós vamos assentar nos nossos lugares aqui já para para a entrega do título então eu deixo mais como um lembrete né da situação que nós estamos passando no nosso país piedade também então não haver mais matéria a ser tratada na hora do dia a presença para ser senhores vereadores senhoras vereadoras senhoras aqui presentes senhoras aqui e declara encerrada a presente sessão senhoras e senhores